Bom gente, tô aqui o vídeo, tô aqui tudo mais um pouquinho do seu dia e... Sim, eu tô voltando aqui pro Killmonger e essa decisão vai me fuder. Ai, ai, gente, 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 tipo... Cara, voltando pra essa decisão que a gente parou no último episódio. Salvar sua filha ou salvar sua mala, tipo... A minha lógica, que eu tinha falado no último episódio, permanece. Por afeição, a gente deveria salvar a Samanta. Porém, eu acho que se a gente salvar ela vai dar ruim. Por quê? Se vocês lembram, a Bethany, que é a filha da Jenny, tá aparentemente com a faca e o queijo na mão. Tanto é que o patriarca falou, começa aí, mulher. Se ela começar o ritual, o que aparentemente ela já tem condições perfeitas pra começar, Os portais que o Argo fechou vão se abrir de novo e ela tem muitas chances de baixar a Lilith nela. E se baixar a Lilith nela, fudeu. Fudeu. Se baixar a Lilith nela. É... Se a gente escolher salvar a filha, a gente muito provavelmente vai impedir a Bethany de fazer o ritual E os portais pro inferno vão permanecer fechados. Porém, o patriarca muito certamente vai matar a Samanta enquanto a gente faz isso. Porém, a gente perde a Samanta, mas salva o mundo. Mas se a gente escolher salvar a Samanta, enquanto a gente dá o jeito lá no patriarca zumbi, A Bethany vai fazer o ritual, vai abrir os portais e vai baixar a Lilith. E isso tem muito potencial pra dar ruim. Eu não acho que a Lilith vá do nada, tipo... Ó, eu lembro de você. Você é quem cuidou bem de mim quando eu tava lá com a filha do Argos. Você é gente fina, vou te deixar bem aqui, de boa aqui, é nóis, pô. Vamos lá tomar um chá lá no castelo lá. Eu gostava daqui e dali. A gente aproveita e toma um banho junto. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Então, pô, em busca do final feliz aqui, eu acho que o certo seria salvar a filha. A filha que não vê a gente como mãe. A filha que só vê a gente como inimiga, uma herége, uma pecadora que tem que morrer. Pô... Mas eu realmente quero salvar a Samanta. Eu realmente quero salvar a Samanta, mesmo que vá dar muito ruim. Ai, ai. Decisões. Por isso que aqui mesmo falou. Foi tudo, foi como se todo o tempo tivesse parado, dando a Jenny a oportunidade de fazer a decisão mais importante da vida dela. É. Salvar sua amada, salvar sua filha. Tô imaginando lá o tempo parado, a Jenny lá no círculo, do lado ali da Bethany e mais atrás ali, o pastor seguindo lá pra Samanta. E lembrando a Samanta ali, quando a Jenny olhou pra ela, a Samanta, tipo, balançou a cabeça e falou. Não, salve sua filha. Aqui, ó. Cadê? Olha aí, ó. Não, salve sua filha. Ai, cara. Salve sua filha. Salve sua amada. É a última lembrança do Argus. Ai, vamos lá, né? Vamos lá, vamos... Vamos... Vamos salvar a filha, né? Se der, eu depois vejo aqui o salvar a Samanta e vendo o que é que dá. Salvar sua filha. Vamos lá. O patriarca andou devagar e desajeitadamente, como se ele ainda não estivesse acostumado com seu novo corpo. Se tivesse sido qualquer um além do corpo do pastor, ele duvidosamente teria sido capaz de sequer se mover. E olha lá a faca ali no peito dele, lá. A Jenny afastou quaisquer pensamentos desnecessários da cabeça dela e se apressou para o círculo. Talvez, talvez, ainda houvesse tempo bastante. A mulher Killmonger podia sentir Lilith se aproximando. Medo, ódio, desespero, autopiedade, autopena na real, desgosto consigo mesma e o mundo. E ela... E nem sequer era ela fazendo o ritual. O que, então, estava sentindo a pobre garota? Como ela poderia tomar o poder repulsivo da demônio mais forte em todo o submundo, sem sentir tais poderosas emoções? Emoções poderosas o bastante que até mesmo a Jenny podia senti-las. Mas a Bethany apenas sorriu. Bora, Jenny. Bora trabalhar logo nessa porra. Tira essa guria desse círculo, carai. A pele da garota... É... Sprouted... A pele da garota parecia se arrepiar. E todo o corpo dela tremia com excitação. Ela estava estática. É... Ela estava estática que o corpo dela seria possuído Pelo mais antigo e mais maligno e mais poderoso de todos os demônios. E ela estava confiante que ela estava fazendo isso pelo bem maior. E ela iria fazer isso ao levar o seu pai imortal... Como é que é? É, não. E ela iria fazer isso ao liderar o exército de seu pai imortal. Junto com Lilith, ela iria carregar a luz para todos os quatro cantos do mundo. E então, para outros mundos. Eles seri... Eles iriam faz... Não, não. Eles haviam feito uma lavagem cerebral completa nela. Pobre garota. Bora, Jenny! Tá na hora! Bethany. Aguente, papai. Já tá quase feito. É bom que você não possa morrer. Nós vamos vencer. O bem sempre triunfa sob o mal. Bora, Jenny! Merda é essa, Jenny. A Jenny jogou o seu corpo... Como é que é? Trill her, boy. Ah, é. Jogou o seu corpo sob o de sua filha. E, nesse exato momento, ela teve um vislumbre das chamas do inferno refletindo dos seus olhos. A garota voou do círculo e rolou pelo chão, derrubando as velas no processo. É, tá. É... Braços... É... Braços jogados para o lado. A Bethany... Com os braços jogados para o lado, a Bethany estava inconsciente. Mas a Jenny estava... Oh, carai! A Jenny estava agora no centro do runagrama. E ela podia sentir a barreira invisível explodir. Era isso. Mentira. O patriarca tinha falado que a Lilith podia possuir qualquer um, né? Mas que era... Jenny, é bom tu aguentar essa desgraça aí! É... Era isso. Lilith costumava possuir os corpos de jovens donzelas, provavelmente porque era mais fácil de suprimir a mente de sua jovem hospedeira e ganhar controle total sobre seus corpos. Mas ela era poderosa o bastante para esmagar a mente de qualquer um, incluindo a da... mulher que o mongue era adulta. O patriarca tinha bastante certeza disso. E a Jenny sentiu a presença esmagadora de Lilith vir sobre ela. Ela sentiu a Lilith ansiando pela libertação das chamas eternas, do abraço da morte e dor. Oh, reços imosos, não me deixem... Ok? Tu vai rezar mesmo, Jenny? A Jenny, reços imosos, não me deixem. Me deem a força pra aceitar isso! Glória a Deus! A Jenny repentinamente entendeu o poder dos irmãos divinos. É... Eles haviam tomado este poder para eles mesmos. Eles não lutaram com ele. Ao invés disso, eles tentaram subjugá-lo e se tornar um com ele. E lá vai, hein? E lá vai, hein? E agora ela estava fazendo o mesmo. Removendo todas as barreiras e resistências, a Jenny sentiu a Lilith assumir. Assim como a surpresa... As velvas de dimos surpresas... Ah tá. Assim como a surpresa do demônio, quando a essência dela entrou no corpo da mulher. Como se um guarda que estava para... Como se um guarda que estava para arrombar uma porta... É... Break down a door, sound it, open. Ah tá. Um guarda que estava para arrombar uma porta, a Vi se abrir por conta própria, logo antes do último golpe. E na sua surpresa, ele voou para dentro da sala, olhando em volta, em surpresa. Não acreditando no que havia acabado de acontecer. Mas a Lilith acreditou. A mente dela não era humana. As emoções, imagens, sentimentos. Mas Jenny entendeu que Lilith lembrava como... Como se sentia... Não... Como era a sensação de não ser resistida. De ser aceitada totalmente e incondicionalmente. Então né, e agora? E como ela gostava de emprestar sua força e poder para aqueles que confiavam nela. Eita porra! Então você não é o inimigo? Você era... Uma... Amiga? Amiga? Aliada? Protetora? O que aconteceu com você? E então ela soube... Humanos... 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 Ah tá. E então ela soube... Humanos aconteceram. O que um homem faz quando ele ganha poder? Ele fere os outros. A Jenny... É... Foi... Sortuda... De ter entendido... De ter entendido... Que não se podia trazer o bem ao mundo. Enquanto tentava subjulgar ou destruir os outros. E no momento que ela percebeu isso. Ela ganhou... A aliada mais poderosa no mundo. Aí! Sim! A Lilith estava cansada de lutar pela vida. Pela vida dela. Pela sua liberdade. Pelo direito de respirar... Pelo direito de respirar... Pelo direito de respirar... Ar limpo e fresco. E não fogo do inferno. Aonde quer que ela fosse aceita. Ela... Prontamente... Respondia com a mesma coisa. Como se fosse o mesmo propósito. Para o qual ela havia sido criada. Um pensamento... Passou pela mente dela. É... Então era verdade. Ela foi originalmente criada... Para ajudar os humanos. E... As pessoas... Naquele tempo... Eram diferentes. Elas eram... Elas eram gentis. É... De coração aberto. E amorosas. Todo o mundo da Jenny... Havia sido virado de cabeça para baixo. Ela salvou a filha dela. Ela derrotou o inimigo dela. É... Transformou o dito inimigo em aliado. E havia aparentemente... Levantado o véu dos... Sob os mistérios da criação. Mas e a Samanta? A Samanta gritou. E a Jenny rapidamente se virou. Para ver o pastor zumbi... É... Standing before her friend. Como é que é? Ah tá. É... Para ver o pastor zumbi... Parado... Diante... Diante de sua amiga. Conforme ela lutava para puxar a faca... Como é? Ah, she's trying to pull the knife on his... Ah, tá. Como ela lutava para puxar a faca do seu peito. Como que ela está fazendo isso? Ela devia estar presa na cruz. Não. Não! A Jenny estava tão assustada pela amada dela... Que no... Que no próximo... No momento seguinte... Ela literalmente saltou para ela. E Lilith, percebendo o desejo de sua... Hospedeira... Aprimorou, né? Fortaleceu os músculos nas pernas da Jenny. A Jenny voou para o teto... E estava agora... Como é que é? É... Estava agora assustada de quebrar suas pernas... Conforme ela descia. Não era como se ela fosse um pássaro que pudesse voar. Será que não? Então... Eita porra! Mas então... Uma dor aguda... É... Alcançou... É... Tipo, uma dor aguda nas suas costas... Nas suas costas aconteceu. E ela ouviu o som do tecido se rasgando. Uma ventania... É... É... Passou pelo seu cabelo... É... É... Ah, bota... Ah, tá. Passou por todo o seu cabelo conforme ela começava a cair. É... The fall... Não, conforme a sua queda começava a desacelerar. Até ela aterrissar... De boas e em segurança. Olhando atrás dela... A Jenny estava chocada com o que ela viu. Duas lindas asas brancas se estenderam das suas costas. Os olhos da Samanta se arregalaram em surpresa. Conforme ela deixava... Ela soltava um suspiro impressionado. Vendo a reação da Condessa... O pastor olhou atrás dele. E então começou a recuar da... A se afastar da Samanta. Tá com medo, seu bosta! Ah! Ah, sua... Seu pedaço de carne podre! Nunca vi um anjo antes, né? Hum... Massaca! Nani! Isso não pode ser! Então, né? Então, né? A Jenny aterrissou bem na frente do morto-vivo. Zumbis são apenas mitos. E ainda assim, aqui está você. Andando e grunhido. Grunhindo. Se virando para Samanta, A Jenny facilmente rasgou... É... As algemas dela. Graças aos seus... Recém-adquiridos poderes. Querida... Querida... É... Eu acho que a gente não vai precisar ver aquela... Aquele outro final, não. Que aparentemente deu boa aqui, né? Querida... Por favor, cuide da Bethany. Cuide dela. A Samanta confirmou com a cabeça... Se curvou... E correu para a garota. É... Isso não estava certo. A amada dela... Agora tinha medo dela. Ela nunca... She never used to be... Ah, tá. Ela nunca costumava ter medo... Quando a Jenny era uma Killmonger. Um ser cujo nome... Costumava assustar... Tanto crianças quanto adultos. Tá com... Tá... Tá... Tá com medinho aí agora, ô zumbi patriarca. Cara... Toma teu rabo, porra. Mas agora... Ela era um ser que... Para a qual os humanos se curvavam. É... Recuperando... Como é que é? Se recuperando do seu... Do seu medo. O patriarca finalmente conseguiu puxar a faca de seu peito. E... Saltou para a Jenny. Os seus golpes... Eram certeiros e fortes. Parecia que ele já havia se acostumado com seu novo corpo. Que tipo de criatura era ele? É... Agarrando seus pulsos... E torcendo eles atrás das suas costas... A Jenny... O levantou. Suas pernas de zumbis... Estavam balançando no ar. Ele gruniu... E praguejou... Mas... E se ele... Deixasse seu corpo de novo então, né? Então... Não haveria jeito de encontrá-lo. É... E tudo iria começar de novo. As intrigas... As tramas... Os planos... É... Os planos de dominar o mundo... Os rios de sangue... Não havia tempo a perder. Ela precisava remover... Essa criatura vil do mundo... E selar os portais... Antes dele se tornar... Como é que é? Before he became wise to her plan... É... Antes dele se tornar... Ciente de seu plano... Oh, Ressus... A Jenny... Apertou seus dentes... Ela não tinha tempo pra se despedir de seus amados... Mas... Talvez fosse o melhor... Ela não queria ver a sua... Amiga de joelhos... Rezando pra ela... É... Não... That was not... Ah tá... Não... Essa não era a Samanta que ela conhecia e amava... O que é que ela vai fazer? É... Se decidindo... E usando suas asas angelicais... A Jenny voou pelo ar... E aterrissou no meio do ciclo... Jenny, tu não vai pro inferno não, né? Ela precisava fazer alguma coisa com os portais... Simplesmente fechá-los não seria o bastante... Ela precisava destruí-los... Eles precisavam ser destruídos completamente... Isso sequer seria possível... Bem... Primeiro ela precisava se livrar do... O que é? Ah tá... Primeiro ela precisava livrar o mundo... Dessa criatura maligna... Enviá-la para um lugar... Onde ela nunca poderia ferir ninguém de novo... Pro inferno! Por favor... Mantenha sua promessa de cuidar da Bethany... Verdade seja dita... A Samanta não prometeu nada... Mas a Jenny precisava acreditar que ela havia feito isso... Se ela fosse... Se ela fosse seguir com isso, né? Fechando seus olhos com firmeza... E... I'm feeling this trouble... Ah tá... E prendendo o patriarca que se debatia... É... Que se debatia a ela... Ela mergulhou nas chamas uivantes... Oh shit... Here we go again... Lá vamos nós pro inferno de novo... Ela nunca imaginou... Como seria a dor e agonia... De ser queimada viva... Imediatamente... Lilith começou a transformar... A pele macia da Jenny... Em uma que era... Escurecida... E dura... Mas... Resistente as chamas... Ha... Agora ela parecia como um... Ela... Parecia exatamente como um dos demônios... Os olhos dela provavelmente haviam sido recriados também... Afinal de contas... Ela agora podia ver através do fogo uivante... A volta dela... Os seus antigos olhos provavelmente teriam... Teriam sido cozidos... E explodidos... E explodido no calor... Musiquinha nova? Era estranho... Só alguns segundos atrás... Ela... Era um anjo... Mas agora ela era um demônio... Pelo menos a dor havia sumido... O patriarca por outro lado... Não estava preparado pra isso... Queima, filho da puta! A pele dele... Estava carbonizada... E a sua boca... Estava... Arreganhada... Em um grito silencioso... Pelo menos... Era assim que parecia... Já que os seus gritos... Se misturavam... Com os milhares de outros... Se tornando perdido entre eles... Queima, filho da puta! Se o corpo dele... Queimasse até as cinzas... Então seria impossível... É... Trancar as... A escuridão etérea dentro dele... Tinha que haver um jeito de selá-lo... A Jenny sentiu a presença dos portais à volta dela... E... Havia um... Havia muitos deles... Eles estavam todos selados... Mas se fosse... Se foi a Lilith que os fechou... Então ela seria capaz de abri-los também... Mas... Quem sabia pra onde eles iam levar? Que mundos estavam além? Boa pergunta, né? Ninguém merecia tal criatura em sua... Em seus meios... Um ser imortal... Capaz de... Erguer os mortos... Sentindo a Lilith na sua mente... Direcionando ela para um portal específico... A Jenny bateu suas asas negras... E voou até lá... Suas asas... Eram agora uma densa membrana... Negra... É... Negra... Macia... A prova de fogo... Mas... Havia pouco restando do corpo do patriarca... Que tava... Devia tá parecendo um carvão... É... Ele continuou a cair em peda... É... A cair em pedaços conforme eles... Elas voavam... Eles voavam, né? Através das chamas grossas... Não... Ela não podia deixar a criatura sair do seu corpo e escapar de novo... Lilith! Abra o portal! Agora! A barreira desapareceu... E no outro lado... Estava... Um... Vazio... Negro... E sem fim... É... Dead... Nem sequer parecia... Haver nenhum ar... Uma tempestade de fogo... De chamas do inferno... Começaram a fluir através dos portais... Sugados no... É... É... Sugaram... Sugada no vácuo... Para o outro lado... Uma força invisível... Arrastou a Jenny para o portal... Gritando... Ela freneticamente bateu suas asas... Numa tentativa de se afastar... Mas era inútil... Ela estava sendo puxada para o vazio... E a ausência de todas as coisas... Assustava ela ainda mais do que... As chamas do inferno a sua volta... Era melhor passar a eternidade nas chamas... Entre demônios... Do que sozinha... No completo nada... Não... Ela... Ela esteve... Ela estaria na companhia... De uma criatura... De uma criatura... Monstruosa... Que... Iria... Assumir o corpo dela quando ela morresse... Isso era muito pior... Aterrorizada... A mulher tentou com toda a sua força... É... Se a... Pegar algum apoio... Mas era inútil... Libertando... É... Soltando o patriarca de seu aperto... Ela foi sugada para o vazio... E então a Jenny gritou... SELLY! 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 E então... Ela sentia uma dor aguda... O portal... Ao fechar... Havia arrancado... Uma parte de sua asa... De sua asa... Que... Passou através dele... ETA! Parecia que... SELLY! 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 Oh! OK! Né? Parece que o parasita negro... Recebeu um presente de despedida... Na carne morta de sua asa... ETA PORRA! Ela se aguentou... Fechou antes dela passar... Com a força do vácuo... Agora... Agora... Desaparecida... A Jenny... Como é que é? A Jenny foi jogada... É... Foi jogada em frente... E... Embolou... É... Embolou... Em volta do chão... Ardente... Não mais precisando de suas asas... Ela mentalmente... As... Dispersou... E elas... Obe... E elas... Obedientemente... É... Voltaram pra dentro de seu corpo... Ela não podia acreditar em quão inacreditavelmente fácil... Era de controlá-las... Ela só precisava pensar... OK! Né? É... É... Exausta... E... E gasta... Ela desesperadamente tentou... Recuperar o fôlego... Mas ela não conseguia... Bem... Isso fazia sentido... Não tinha ar no inferno... Apenas fogo... Não... Esse mundo certamente... Não... Não era do gosto dela... Mas ela não podia sair... Oh porra... Ela precisava fazer alguma coisa sobre os portais... Destruí-los? A Lilith imediatamente deixou claro... Que destruí-los era impossível... Selá-los então? Não... Eles já haviam sido selá-los... Eles haviam sido selados... E des-selados... É... Uma vez que outro ser da escuridão... Desejasse o bastante e abri-los de novo... Isso iria acontecer... Os portais iriam realmente se abrir de novo... Para este mundo... As chamas infernais... Lilith... Como é que é? Os portais só levam... Como é que é? Vídeo de porta... Não... Lilith... Ah... Lilith... Os portais só levam para a Terra? Imagens dos muitos mundos passaram diante dos olhos da Jenny... Haviam tantos deles... E eles todos pareciam tão diferentes... A inundação de conhecimento fez a Jenny parecer... Parecer... Fez a Jenny se sentir tonta... E ela agarrou a cabeça dela em desconforto... Ok, ok... Eu entendi... Já deu... É... Encontre todos os portais que levam... Para corpos de água... E então... Abra eles... Todos de uma vez... É o quê? Vai inundar o inferno? Quase instantaneamente... Uma quantidade imensurável de água... Fluiu no mundo de chamas... E explodiu... Com uma força monstruosa... Cegando... E ensurdecendo a Jenny no processo... Sério mesmo? Ela vai... Ela vai apagar o fogo do inferno? É... E do reais... É... Tanto seus olhos... Quanto... Quanto tímpanos... Haviam explodido... Pela força... Ou a Lilith os protegeu... Como é que é? Como é que é? Como é que é? Eles... Eles explodiram pela força... Ou Lilith protegeu... É... Ou Lilith os protegeu... Do elemento... Do elemento... Furioso... Lilith... Isso é permanente? A Jenny não pôde ouvir nada... Mas Lilith respondeu... Eles eram um... Elas eram uma e a mesma... Afinal de contas... A Lilith estava feliz com a ideia dela... De extinguir as chamas do inferno... Carai! E ela... Estava agora ocupada... Limpando a... Tipo... Limpando a... O... Os efeitos colaterais... Né? Tipo... O sucedido... Abrindo portais para os mundos com ventos fortes... Que quebraram as nuvens de fumaça e vapor... E esfriaram a temperatura o bastante... Para os humanos aguentar... É o que? Pera aí... A gente tá transformando o inferno no paraíso... É isso mesmo produção? Eu tô tão cansada... Me acorde quando você acabar... Oh Jenny... Tá folgado hein... Pensando que isso poderia levar... It might take years... É... Pensando que poderia levar anos... Pra tudo isso né... A Jenny caiu em um profundo sono... Um sem... Sem a dor... Da carne queimando... Sem os gritos dos atormentados... Um sono pacífico... Três pontinhos... A Jenny sentiu algo... Fazer cócegas no nariz dela... E abriu seus olhos... Esse aí é o inferno mesmo? Ela tocou o rosto dela... É... Afastou a sua mão... E viu... Um pequeno... É... E viu uma pequena joaninha... É... Andando sob os seus dedos... Lush green... Grama verde... Espalhada a toda sua volta... Acima... Estava um céu... Fabulosamente azul... Com nuvens... Com nuvens incrivelmente brancas... Flutuando... É... Flutuando por ele... Não haviam... Castelos negros de Killmongers... Não haviam... Como é que é? É... É... Não haviam... Pântanos... Eu acho... E nem mesmo... Cruzes duplas... Só... Grama verde... Lindas nuvens brancas... E uma estrada de terra... Com... Uma carroça... Vagarosamente se aproximando... É o que? E a roupa dela tá inteira até... Ó... Na mente dela... Ela tinha uma vaga... Lembrança de um sonho... A Lilith com asas brancas... Parada... É... Standing on the... Ah tá... É... Parada sob as nuvens... Ela... Terminou o que a Jenny havia começado... Ela extinguiu as chamas do inferno... E o transformou no céu... Puta que pariu! E ela iria agora procurar... Por todos os anjos caídos... De cada canto do mundo... E lembrar a eles... Quem eles eram... É... Não... Quem eles são... E o que... E para o que eles foram criados... Era um bom sonho... A Jenny então percebeu... Que o hobby de Killmonger dela... Havia sido miraculosamente consertado... É... Standing up... Ah tá... Se levantando... E... Tirando a poeira dela... Ela... Andou até a estrada... Era só a imaginação dela... Ou... Aquele... Hã? Esse mundo aí hein? Ou... Aquela carruagem estava se movendo... Sem cavalos... E... Ela grunhia... E... Grunhia... E fazia... Barulhos... Olha lá o calhambeque! A Jenny havia visto muitos horrores na vida dela... Pra ser... Pra ter medo de uma carruagem sem cavalos... E então... Ela calmamente esperou... Pra que... Ela alcançasse... E parasse... Pra que a carruagem... A... Carruagem... A alcançasse e parasse... Olhando para... Até... Olhando para o reflexo no vidro... Da... Carruagem... Maravilhosa... A Jenny... Como é que é? Ah tá... A Jenny... Passou as mãos... Pelos seus... Cabelos... Bagunçados... Antes de... Olhar através da janela aberta... É O QUÊ? Puta... O ARGUS! Eu estou tão feliz... Que você finalmente tenha me encontrado... Entra Jenny... Jenny... Eu vou levar você pra casa... Você vai gostar daqui... Eu tenho absolutamente certeza disso... Eu estou absolutamente certo disso... Caralho... Final 7... O lindo... O belo... O lindo... Então né... Então né... The Beautiful One... A Jenny se reencontrou com o Argus... No mundo pra onde ele foi... Anos depois... Quando ele provavelmente já está acostumado lá... A... A... A Jenny provavelmente também já está maior... Caraca... Caraca... Oh God... Oh God... Vamos passar isso aqui... Ai... Vim... Ok... E aí... Dragat... Tudo bem? Bem... 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 Amigos da Rede Globo... Bem... Amigos da Rede Globo... Então né... Eu acho que esse foi o melhor final desse jogo cara... A única... Tipo... A única coisa que poderia... Melhorar assim esse jogo... Tipo... Esse final... Seria se... Tipo... Seria se... A Jenny de alguma forma... Seria se a Jenny de alguma forma... Ou... Ficasse com a Samantha também... Mas eu não acho que isso vai acontecer... Porque se a gente escolher lá... Salvar a Samantha... A Lilith vai baixar na... A Lilith vai baixar lá na... Na Bethany... E a gente viu né... Que se a... A Bethany estava disposta a aceitar a Lilith... Totalmente disposta... Ela não ia lutar contra a Lilith... Assim como a Jenny não lutou... Então a Lilith... Se a Bethany não resistisse... Provavelmente... Ia seguir... As ordens da Bethany... E ia dar muito ruim... Por... Isso acontecendo... Não ia adiantar a Jenny... E tentar salvar a... A Samantha... Porque a Bethany com a Lilith... Ia... Derrubar a Jenny... E ia dominar o mundo... Junto com o Patriarca... O que aconteceu aqui... Eu acho que foi o melhor final... Tipo... O Patriarca... Foi pro vazio... Foi pro nada... O... A Samantha... É... Ficou... Tomando conta da Bethany... O negócio é... Depois que rolou essas paradas aí... O que é que vai acontecer com a Samantha lá... Depois que a igreja descobrir que o Patriarca deu ruim né... É... Ficou essa ponta solta... É... É a vida né... Cada um com seus problemas... A Jenny sacrificou bastante aí... Pô... Eu não acho... Eu não acho que aquilo vai ser um final feliz... A gente tá com 39 minutos de vídeo aqui... Tá com 39 minutos de vídeo... Eu não sei se daria tempo de... Seguir aquele caminho... Se a gente decidisse ir pra ele... Se a gente decidisse pegar esse final ruim... Eu acho que só ia dar merda... Eu acho que só ia dar merda... Eu acho que só ia dar merda... Eu acho que só ia dar merda se a gente pega a Samantha ali... Hum... Vamos aceitar esse final? Vamos aceitar esse final? Vamos aceitar esse final? Eu acho que eu vou aceitar esse final... Ficou tipo... Ficou tipo... Até o nome do final foi... O... O lindo... The Beautiful One... Até o nome do final foi esse... The Beautiful One... O... É... Não... Vamos lá... Vamos pegar ele só por curiosidade... Vamos lá... 40 minutos... Tem uns 20 minutos até aqui... Dá pra fazer alguma coisa... Salvar sua amada... Vamos ver né... Patriarca andou... Tá certo... Vamos dar o control aqui que ele vai levar a gente até a parte que interessa... É... Mesma coisa... Aham... Não tem quando... É ainda acostumado ao seu novo corpo... Se tivesse sido... Qualquer um além do pastor ele duvidosamente teria sido capaz de se mover... Ok... Então foi ele... Ok né... Então foi ele... Quem havia visitado ela... Na... No corpo... É o que? Foi ele quem havia visitado ela... No corpo nojento de Kraydon... Um corpo... Que em si... Em sua segunda via... Vida... É... Em sua segunda chegada né... Havia sido... É... Destroçado por Behemoth... Quando ele mal podia... Quando ele mal podia se erguer... Sério? A Jenny sorriu... Lembrando dos sons que ela ouviu fora da janela... Naquela noite... O Behemoth certamente se divertiu... É... Bem feito pra ele... O Patriarca provavelmente... Ok... Estava prova... Was there... Was likely... There scouting her defences... Ah tá... O Patriarca provavelmente estava lá... Escoltando suas defesas né... Fazendo uma escolta nas suas defesas... O monstro viu... Saltando... A Jenny... Show me her sharp elbow... Ah tá... A Jenny... Enfiou... O seu... O seu cotovelo... Na espinha do pastor... Ah... Como ela... Queria... Ouvir o doce... O doce som das suas vértebras quebrando... Mas tirando isso... O corpo do pastor... Era... Jovem e forte... E a Jenny... Era meramente uma mulher fraca e frágil... Ela não tinha desilusões de ser... A mais fisicamente forte das Killmongers no mundo... O jab dela... O empurrou... E ele... Esmagou... O seu rosto barbado... É... Contra o chão... É... Getting the drop... É... Tendo derrubado ele... A Jenny... Saltou... É... Em suas costas... E começou a rolar no chão... Com o homem... É... Praguejando... O pastor... Empurrou a Jenny pro lado... E começou a se levantar... Mas ela agarrou... A... O punho ornamentado da faca... Que ainda estava no seu peito... E a puxou... Você... Você tá morto... Espera só pra ver... Humana patética... Você não pode me ferir... Eu sou um Deus... Eu sou... Como é que é? Eu sou Ciar... A cria do caos... E a própria escuridão... Eu não posso ser morto... Eu sou imorto... Eu sou... Tal né? Sangue começou a sair... Do... Da recém cortada garganta do pastor... Mas parou depois de um momento... Não era surpreendente considerando que o coração dele não batia mais... Tossindo... O pastor tentou agarrar a Jenny... Mas... Independente do fato de que... Os movimentos dos zumbis haviam ficado... Rápidos e confiáveis... Ela... Sem esforço... Se esquivou... É... Girando pra trás dele... A Jenny... É... Subiu nas suas costas... E começou a... É... A serrar... A arrancar né? A sua cabeça com a faca... Eu lembro de você... Você é um dos deuses esquecidos... Eu li sobre você uma vez nos livros antigos... Opa! Informação nova... Você não deveria ter voltado do caos... Eu não vou deixar você... Fazer os seus... Feitos sombrios sobre este mundo... Eu vou perseguir você para os fins do mundo... Com esta mesma faca... É... I... Ok... I... Abor... É o quê? I... Abor... Killing... Não entendi esse Abor aí... Deixa eu ver se isso tem alguma tradução... Ok... Eu não sabia que podia ser dito assim... É... Eu detesto matar... Mas eu vou fazer essa exceção para você... Você me irritou... E agora eu vou fazer você pá... Enquanto isso... Tá lá a Bethany lá... Recebendo a Lilith no corpo dela... E vai dar ruim... Jenny... Distraída... Por seu... É... Como é que é? Brown hair blood... Ah tá... Destraída de seus negócios sanguinários... Pela voz de sua amada... A mulher que o Monger se virou para olhar para Samantha... E então... Derrubou sua faca... Soltou sua faca né... Olha os olhos negros aí ó... Olha os olhos negros aí ó... Era a Bethany... Sua própria filha... A dor aguda no peito da Jenny... A... Tipo... A abalou... A garota... É... A... O golpe da garota foi tão rápido... Que a mulher nem sequer o viu direito... Sangue saiu do peito da Jenny... Diferente dos dois zumbis que ela... Diferente dos outros dois zumbis... Ela estava muito viva... Quando a lâmina entrou nela... Então né... Eu sabia que ia dar ruim... Eu sabia... Tudo rapidamente ficou escuro... A última coisa que a mulher que estava morrendo ouviu... Foram os gritos de Samantha... E a voz da sua filha... Eu estou tão feliz que você é imortal papai... Esse demônio... É... Essa demônio... Lhe deve um corpo... É... Pegue... É justo... Então né... Eu sabia que ia dar ruim... Os olhos negros da Lilith... Olharam de volta para Jenny... Mas a escuridão continuou a crescer... Até... Ela ter engolido todo o mundo... Final 6... É... Aquela... Aquela... Com... Com o mal... Aquela mal destinada... Eu sabia... Ainda bem que foi curto... Bem... É isso aí... Tecnicamente só falta um final para a gente ver, não é? Que eu acho também que vai ser um final curto... Eu também acho que vai ser um final curto... Que seria esse aqui... Concordar em pensar sobre... Só falta um final... Hum... Hum... 48 minutos... Tecnicamente só falta isso aqui né... Hum... Hum... Será que a gente vai... Pode ser que dê tempo... Vamos... Pode ser que dê tempo... Vamos... Vamos ver se... É... Vamos lá... Vamos lá... A gente já fez vídeo de duas horas aqui... Eu tô falando do quê? Concordar em pensar sobre... Vamos ver... Talvez... De alguma forma... Você esteja certo... Eu vou pensar nisso... Então né... É... Tipo... É... Animado pelo seu sucesso eminente... O patriarca visivelmente... Tipo... Pareceu... Pareceu mais... Seguro... Sim... A luz sempre supera a escuridão... De um jeito ou de outro... Porém... Destruir os inimigos de um homem... Destruir os inimigos do homem é errado... É um desperdício até... Alguém não pode... Um não pode imaginar a perda... De tamanhos recursos... E você... Cara dama... É uma alma gentil... Eu posso ver... Você só não entende como aplicar suas forças efetivamente... Porém... Juntos nós podemos mudar o mundo... Afinal de contas... Nós somos capazes de um grande bem... Talvez até mesmo... É... Casting out the demon... É tá... Talvez até mesmo... Expulgar os demônios... Se necessário... Depois de terminar sua... Sua... Seu discurso... O patriarca tocou no seu amuleto... E... Sussurrou... Quietamente... É... Nesse exato momento... O guarda homúnculos... Que estava no corredor... Explodiu em chamas... Quando... As chamas se... Apagaram... Tudo que sobrou... Eram... Montes negros... De cinzas... E... Pó... A Jenny não teve tempo pra reagir... Afinal de contas... Fomos nós... Que fechamos os portais... Há mais do... Há mais... Há demônios mais do que o bastante... Vagando no nosso mundo... Não há necessidade para mais... Deixe as feras se banquetearem... Em seus... Em seu inferno... Em seu inferno ardente... E... Lá estava... A Jenny... Finalmente... Teve provas... De que a igreja... Realmente... Era má... O... As mentiras... As mentiras... Des... Deslavadas... Do patriarca... Sobre... Os portais... Eram... Evidências... Irrefutáveis... De sua corrupção... Eles não haviam feito nada... Para fechar os portais... E ela sabia bem... Quem fez... Não... Foi Argus... Quem fechou os portais... Com a ajuda... De um demônio antigo e poderoso... Lilith... Os portais... Haviam fechado... Depois de que eles foram para o outro lado... A Jenny e o Argus... Há muito haviam sonhado com isso... E o Argus... Finalmente... Havia tornado isso realidade... E agora... Aqui estava o patriarca... Roubando crédito... Pelo sucesso dos outros... Mentindo... É... Ment... Soltando mentiras... Através de seus dentes... Ela apostava... Ela apostava... Que tudo que ele disse... Era mentira... Eu entendo agora... Mas eu ainda preciso de tempo... Para fazer minha decisão... Você... É... Que você tenha uma viagem agradável... O homem se levantou da sua... É... Se levantou da mesa... É... É... Se despediu... E deixou a sala de jantar... Confiante em sua vitória... A Jenny... Se retirou para a biblioteca... E... Se sentou ao lado do fogo... Ela estava tremendo... Provavelmente de medo... O patriarca provou... Que ele podia... Que ele podia cuidar do exército dela... Sozinho... É... Céu... Inferno... Ele... É... Tá... Ele... Na cara dura... Tentou manipulá-la momentos atrás... E provavelmente havia feito a mesma coisa... Com outros Killmongers... Mas... Ele estava atrás de algo... Ela... Ela só não sabia o que... Todas as suas mentiras e planos... Killmongers receberam liberdades... Mas isso não foi tudo... Alguma coisa grande estava vindo... Alguma coisa desconhecida e aterrorizante... Mas por que a igreja iria precisar da ajuda... E... Recursos de todos os Landgraves... Lembrando... Landgraves é aquele título que dão pra chefes de terras... É... Se ela poderia controlar... If it could... É tá... Se ela poderia controlar demônios... E por que o Patriarca iria precisar... De igrejas na... Nas terras dela... Era claro que ele tinha... Segundas intenções... A Jenny... Estendeu a mão para as chamas... Mas o calor do fogo... Não pôde afastar... Os pensamentos... Vintos... Frios dela... Pela primeira vez em 10 anos... Ela estava com medo... Três pontinhos... Eita... O desejo desesperado da Jenny de ver a Samantha de novo... Ela simplesmente não conseguia parar de pensar na garota... Mas era impossível... Ninguém poderia saber como ela se sentia sobre a jovem Condessa... E ela... Era incapaz de... Sempre proteger o seu amor... De... Do perigo... Para fazer isso... É... Fazer isso iria significar... Que ela teria que abandonar todos os planos dela... E... There was need for more... É... E havia... Necessidade... Para... For... More of them... Como é que é? And there was need for more of them... Ah tá... E havia... Necessidade para mais deles... Agora que o Patriarca havia visitado... A igreja... Obviamente estava planejando alguma coisa... E ela precisava agir logo... Ah... Será que isso aqui vai render um caminho mais diferente? Mas... O que exatamente eles tinham planejado? O Patriarca precisava das terras da Jenny... Por algum... Por alguma razão obscura... Mais precisamente... Ele precisava das suas igrejas na terra dela... Mas por quê? A Jenny desdobrou um mapa... Das terras negras na mesa... Era um mapa novo... E ela havia verificado sua precisão não muito tempo atrás... Tendo corrigido alguns detalhes menores... Olhando... Olhando por ele... Certamente pareciam haver várias igrejas... Mas... Nenhum... É... Mas nenhuma em nenhum de seus territórios... É... Tinha que haver algum padrão... Ela só não estava vendo... Lembrando... O Patriarca estava construindo igrejas... É... Ele disse isso... Lá no... No caminho... Lá para o... Final bom... Ele estava construindo igrejas... É... No território de outros Killmongers... Próximo aos portais dos Killmongers... Os portais que dão... Poderes... Para os Killmongers... No caso... As fontes de... As fontes de energia dos Killmongers... Para ele poder usar isso... E... Quebrar o selo dos portais... Como a Jenny tem... É quem tem mais territórios agora... E é a Killmonger mais poderosa... Ele quer uma igreja... Nos territórios dela... Para construir... É... Para ter acesso... A fonte de poder dela... Que era do Argus... E que agora é dela própria... É... É... Mas se... Mas... Se houvessem igrejas nas terras dela... O que isso iria significar? Ela imaginou por um momento... Que ela... Como é que é? Ela imaginou por um momento... Que ela concordou... Que ela concordasse em... Construí-las... A Jenny desenhou as igrejas não existentes... Próximas dos castelos dela... E... A visão... A assombrou... The outside church... A... As igrejas... Formavam um círculo... E... Esses... Como é que é? É... As igrejas no exterior... Formavam um círculo... E aquelas... Mais pra dentro... Formavam linhas... Era claramente um runagrama de algum tipo... E era enorme... Cobrindo todas as terras negras... Mas por quê? Todos os portais haviam sido fechados... O que... Tal ritual iria alcançar? Só podia haver uma resposta... Mais uma vez abrir os portais... Ou... Talvez abrir um único portal... Um tão grande... Que todos os demônios do inferno... Iriam passar por ele... Iriam passar através dele pro nosso mundo... Mas por quê? O que a igreja iria ganhar... Literalmente... Soltando o inferno na terra? A Jenny não pôde achar a resposta pra essa pergunta... Seja qual fosse o caso... Ela sabia com certeza... Que... O chefe enganador da igreja sagra... Da igreja santa... Não era... Alguém a ser confiado... Seria tolice... Esperar qualquer bem daquele homem... Especialmente... Se esse... Era o plano dele o tempo todo... E então... A Jenny... É... Se moveu... Ela não desejava que os seus inimigos... Como é que é? É... Ela não desejava seus inimigos... Ah tá... Ela não desejava... As terras de seus inimigos... Ela só desejava destruir suas igrejas... E... Em apenas dois dias... Ela havia destruído seis delas... Os Killmongers... É... É... Os Killmongers... É... Ferverosamente... Né... Tipo... Ferozmente... Defenderam seus domínios... Mas o exército delas... O exército dela... Rompeu através deles... Com facilidade... A Jenny enviou... A Jenny enviou... Behemoth e a Glasses... Para... Trazer as cabeças de seus inimigos... Que ela... Orgulhosamente... Mostrava como troféus... Adquirindo os amuletos... De cada Killmonger que ela derrotou... O exército dela continuou a crescer... Isso tem futuro hein... Isso tem futuro hein... Ela sabia que os Killmongers restantes iriam juntar forças... Iriam juntar forças com o império... Para esmagá-la... Mas... Pelo menos ela podia atrasar o fim do mundo... Pelo menos por um tempo... Ela não... Ela não fazia isso por si mesma... Mas por toda a humanidade... Mas mesmo assim... No terceiro dia... Behemoth e a Glasses não voltaram... A Jenny não precisava de provas... Para saber que eles haviam sido... Que eles haviam sido exterminados pelo patriarca... Ou... Por um pastor igualmente poderoso... Usando um amuleto de cristal... Foi o começo do fim... E ela precisava de mais tempo... Então vai começar a dar ruim agora né... Finalmente eu te encontrei... Reconhecendo a voz de sua amada... A Jenny gritou em surpresa... E se virou... É... Na porta de entrada... Estava Samantha... Em carne e osso... O que é que você está fazendo aqui sua tola? Você vai perecer com certeza aqui... O meu castelo está desprotegido... E as forças combinadas do império... E cada Killmonger restante... Vão invadir a minha porta a qualquer momento... Mas pelo menos nós vamos morrer juntas... É... não vai dar bom não... É... É... não... Então... Elas permaneceram perto da janela... E observaram a legião de humanos e demônios... Aos poucos se aproximarem do castelo... O exército combinado de cada Landgrave... No continente... Unido sob um objetivo... Matar as duas mulheres indefesas... Em um castelo vazio... Então... Isso tinha potencial... É... agora... Deu ruim... Eu te amo Semi... Eu sei boba... Eu só espero que... Eu só espero que tenha valido a pena... A Samantha... Fez um gesto... Para as tropas que se aproximavam... Eu não sei... Ai... Ai... É... E... Foi assim que acabou... Duas mulheres se abraçando... É... É... Duas mulheres se abraçando... Conforme uma única flecha... Atravessava as duas... Os corpos delas... Foram então... Feitos em pedaços... Por uma legião de demônios... Final 5... Aquela Infeliz... É... Tipo... Para pra pensar... Teve outro final... Que... Que era... Aquela... Do... Aquela Mal Destinada... E agora essa daqui... Aquela Infeliz... O... Ok né... Como eu pensei... Final ruim... O melhor final realmente é aquele... Da Jenny se reencontrando com Argus... A Samanta... Infelizmente... Não tem final... Bom... Para a Samanta... Não tem um final... Bom... Para a Samanta... Unhappy one... Bem... É isso aí gente... Passar aqui... É... 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 Fim... E aí... Beleza? Bem... É isso aí gente... É isso aí... É isso aí... Pô... Foi o Killmonger... Eu... Me amarrei muito na história... Eu me amarrei realmente na história... Pô... Eu achei ela uma história bem construída... Um mundo bem construído... Pô... Foi... Relativamente curta... Foi... Foi bem relativamente curta... Mas tipo... Quando uma história tem aquele... Tchan... Quando ela... Vai direto aos pontos... Eu não acho que ela precisa ser um... Um Island da vida... Que rendeu cem vídeos... Tá ligado? O Island teve uma história muito bem construída... Foi longo... Tipo... Mas... Você precisava... Passar por um bilhão de finais... Pra chegar numa rota... É... Que seguia um caminho... Um caminho semi... Tipo... Que seguia um caminho semi... Unilateral... Pra depois você chegar num final... Ainda aberto... Porque o final do Island foi aberto... No anime... No anime... O final é um pouco diferente... Sim... Eu vi o anime... Eu pretendia... Como eu tinha dito... Eu pretendia... Fazer react dele... Mas... Como não tiveram... Não tiveram muita... Muita gente se manifestando a favor... Então eu... Assisti ele no meu tempo... Tipo... No anime do Island... Teve... Um final diferente... Tipo... Teve um final fechado... Apesar deles terem cortado muitas coisas... O Setsuna não era um bosta lá... Porque não teve tempo pra ele ser um bosta... Mas de toda forma... Killmonger... Acho que eu dou pra história do Killmonger... Um... Um 7... Ou... Vou baixar o... Vou baixar o... Vou baixar o... Ishuzoku Reviewers aqui... Dou um 7 de 10... Dou um 7 de 10 pro Killmonger... Pô... O Argus tendo um final feliz... Com a Annie... Lá na primeira rota... E depois vem esse bônus... Mostrando a Jenny... Baixando a Lilith... Transformando o inferno no paraíso... Apagando as chamas do inferno com água... Depois... Terra formando o lugar... Com o ar... De outros mundos... Meu amigo... Eu tenho que tirar o chapéu pra essa demônio... Eu tenho que tirar o chapéu pra essa demônio... De toda forma... Tipo... Eu espero que vocês tenham curtido o Killmonger... Os finais dele... Tipo... Foram interessantes até... Eu previa... Eu previ... Foi como eu previ aquela... Aquele lance lá de salvar a filha... Ou salvar a Samanta... Eu tive que refletir bem sobre eles... Mas foi... Bem como eu previ... O final... Esse final agora da Jenny... Morrendo junto com a Samanta... Eu pensei que... Tipo... Ele tinha caminho pra gerar... Outros finais... Mas... Acabou sendo o final mais provável, né? Que tipo... A igreja era muito poderosa... Pra... Um exército de demônios... A Jenny... Com certeza... Era forte... Pra enfrentar outros Killmongers... Ela era a Killmonger mais forte... Mas... Os amuletos... Do... Da igreja... Contra demônios... Eram muito fortes... Os homúnculos dela não iam ter chance... Foi... E assim aconteceu... Os Killmongers juntaram força com o Império e a igreja... E ela se fudeu no final... Pelo menos teve a chance de morrer junto com a Samanta... Foi um final triste... Mas também foi um final... Bacana... Que eu achei... Ah... Killmonger... Eu vou... Ver... Tipo... Eu vou começar a pensar... Em outro joguinho... Pra eu... Pra eu jogar... Em paralelo com o Ikimono High... Mas por enquanto... Eu vou continuar só com o Ikimono High... Vou aproveitar... Tipo... Amanhã é sábado que eu gravo... É... Vai sair o Ikimono High... Segunda-feira também... Provavelmente na sexta... Vai ser esses três... Vai ser esses três Ikimono High... Vai ser esses três Ikimono High... Acho que só pra outra semana... Eu vejo... Se eu... Se eu encontro outro joguinho... Outra visual novel assim leve... Pra eu jogar... Porque... Eu ainda estou sem o meu HD... Eu tô só... Com o SSD... É... E... Como... Já é história velha aqui... Eu não quero ficar colocando o jogo no meu SSD... Pô... De toda forma... Semana que vem... É tudo Ikimono High... Vai ser tudo muito fuá fuá... E mofo mofo... Mas por enquanto gente... Eu vou ficando por aqui... Eu espero que vocês tenham gostado... Amanhã tem mais... Mas até lá... Falau... Vão mexer... Vão mexer... Vão mexer... Com oi哪 aí... Vão mexer... Com oi... Vai ter um...